Bem-vindos a mais um vídeo de Equarium. Antes de mais, eu quero agradecer-lhe todo o vosso apoio, as vossas subscrições, os vossos gostos nos nossos vídeos. Vocês são fantásticos e sem vocês nada disto era possível. Mas porquê é que nós fazemos trocas de água dos nossos aquários? Existe um dizer que a solução para a poluição é a diluição. Traduzido por miúdos, nós temos que pegar na água suja que nós temos no nosso aquário e diluí-la de alguma forma. Ou seja, vamos fazer isso através das trocas parciais de água. Vamos diluir a água suja com água limpa. Porque em aquários com grandes fertilizações, grandes iluminações, carregados de plantas, é muito importante a troca de água porque vai-se acumular bastantes resíduos. Vamos ganhar algas nitrificantes, filamentosas por causa do excesso de luz, entre outras coisas. Ou seja, a única forma que nós temos para diluir isso tudo, e volto a dizer, é a troca de água. Temos aqui muitos clientes que chegam à nossa veira e falam que ah, eu faço trocas de água de 10% a 20%. Isso para nós, e vamos agora tentar explicar, é quase nada. Porquê? Vamos dar aqui um exemplo muito prático. Nós estamos com um excesso de nitratos no nosso aquário, tipo uns 200 ppm, que é perfeitamente normal. Com um bocadinho de fertilização ou mais, isso frequentemente acontece. Se diluirmos 10%, ou seja, se fizermos uma troca de água de 10%, a única coisa que nós vamos retirar no nosso aquário, isto por contas redondas, são 20 ppm nitratos, ou seja, é quase nada. O que nos obriga a uma coisa aqui é, trocas de água que não rondem os 50%, é quase nada. Se nós queremos manter o aquário em condições para prevenir muitas algas, muitos problemas que vêm de futuro, é com uma troca de água que ronde sempre os 50%. Depois, também temos clientes que chegam e vêm falar connosco, mas é uma trabalheira incrível, porque tenho que andar com baldes para aqui e para lá, depois tenho a esposa que me dá cabo da cabeça porque fica tudo sujo, chão, cheio de pingas. O que é que vocês já pensaram? Nós até fizemos um exemplo num vídeo que foi da manutenção do aquário de 1,5m, que é, usem uma mangueira, ou seja, até uma bengala do filtro, vocês colocam isso no aquário, prendem a mangueira e sacam a água a todas as fósseis que quiserem. Muito simples. Para repor, utilizam a mesma mangueira, fazem o inverso. Ligam a mangueira à vossa rede, à vossa água da rede, que é melhor para vocês fazerem essas coisas, e colocam a água que vocês quiserem. Não se esqueçam de uma parte bastante importante, que é o anticloro, a colocação do anticloro. Vocês, após retirarem a água, colocam o anticloro para voltar outra vez a encher o aquário. Tão simples quanto isso. Outra coisa bastante importante é, vocês, quando estiverem a fazer troca de água, não se esqueçam de limpar junto ao substrato. Eu, quando falo de limpar junto ao substrato, não quero que vocês aspirem o substrato, ok? Quero que façam simplesmente o seguinte. Quando vocês estiverem junto ao substrato, vão agitar suavemente a zona que vocês estão a aspirar e aspiram aqueles pequenos detritos que estão lá formados. Essa parte também é bastante importante. Isso vai prevenir muitas algas nitificantes. Ah, não se esqueçam de um problema importante. Quando vocês estiverem a encher o aquário, devido às amplitudes térmicas, principalmente no inverno, são muito grandes, enchem o aquário sempre muito lentamente. Essa parte também é bastante importante. Cuidado com a temperatura por causa dos nossos pichinhos. Falando agora da nossa parte ambiental, vocês podem reciclar toda a água do vosso aquário. Como? Muito simples. Vocês devem ter plantas lá em casa. Se tiverem um jardim fantástico, reguem as vossas plantas, os vossos jardins, todas com esta água. Elas são carregadas de fertilização e as vossas plantas e frutos, tudo o que quiserem, vão agradecer-se. Aproveitem os comentários para colocarem as vossas dúvidas, para nos dizerem as trocas de água e a quantidade, a percentagem de trocas de água que vocês fazem e a regularidade da mesma. Porque assim, se vocês fizerem 50% uma vez por ano, também não adentam muito, ok? Espero que tenham gostado. Façam gosto do nosso vídeo. Subscrevam o nosso canal, que é bastante importante. Até à próxima e fiquem conosco.